Mas, saindo agora um pouco desse nicho do empreendedorismo, entrando um pouquinho no nicho que o Ed Elson adora, que ele dá maior valor. Uma polêmica, uma polêmica. Não, mas em 2016 você esteve aí à frente com, digamos, uma terceira via, em uma eleição que já vinha sendo disputada entre duas personalidades políticas muito representativas e enraizadas na história de Santa Quitéria. Que sempre foi o embate, os dois ali. Assim, já era muito conhecido. Polarização, né? Isso, exatamente. E aí veio você com uma terceira via, uma terceira opção, trazendo novas propostas, novos projetos também, apresentando suas ideias para Santa Quitéria. Como que foi essa questão de querer se tornar uma terceira via, tornar-se candidato nessa época? A questão da entrada na política, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, se tornou uma coisa natural. Você ser alçada a uma situação como essa, né? A essa possibilidade. E aí a gente chegou a esse momento, a gente tentou conversar por entender que achava necessário uma nova opção, né? Por a gente também já ter ajudado a eleger, a buscar, a tentar implementar alguma ideia, muitas das vezes não ser ouvido, não ser aceito. E a gente resolveu reunir esse grupo e lançar o nome, né? Antes de tu continuar, uma dúvida que às vezes a população tem, que antes de tu entrar em 2016 como candidato, algumas pessoas comentavam que tu já tinha sido convidado a ser vice de um dos candidatos. Eu acho que era até do Tomás. Essa história realmente aconteceu? Não, não, não aconteceu não. A história da vice em si, ela não acontecia porque a escolha não podia ser, porque realmente é um risco, né? Para eles, né? Não tem como colocar pessoas que possam alçar voos maiores, dar oportunidade realmente, né? Então, assim, na época não existia, só foi mesmo histórias, né? E a gente procurou de antemão para tentar colocar o nome à disposição ou do próprio filho dele na época, né? Para tentar formar uma chapa já diferenciada com a juventude, com a cara mais renovada, com o novo oxigênio, né? E não foi aceito, né? A ideia era voltar e fazer para depois entregar, aquela mesma historinha que a gente sempre ouve e que nunca acontece depois de concretizar do feito, né? Então, a gente, na época, resolveu enfrentar esse projeto, foi um grande desafio, né? Sabíamos da dificuldade que eram, né? Da questão da polarização, que é uma polarização que, de uma certa forma, ela é muito prejudicial ao processo, porque fecha muitas portas para quem realmente está ali para dar um sangue novo, novas ideias, novos projetos, novas visões, né? Para o município, mas enfrentamos como deveria ser enfrentado, né? Dentro de um projeto que nós fizemos nos distritos, né? Os encontros, né? Para poder montar o nosso plano de governo, onde, através desses encontros regionais, a gente conseguiu ter uma solidez para esse projeto de uma futura administração. Fomos para a campanha, né? Muitas das vezes, como você bem falou da questão da polarização, ela prejudica muito o processo, porque existe muita questão do voto útil, né? Isso que a gente assiste até hoje, né? Ah, o voto útil, não sei o quê, você vai perder. Eu queria muito que você fosse prefeito, mas você não ganha, né? Ah, você não vota, como é que ganha, né? Então, você trouxe o Ciro Gomes e a experiência. Pronto, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que amadurecer nesse aspecto, né? A política ainda é muito fechada no que diz respeito a isso aí, sabe? Principalmente essa política de interior. Mas, assim, é aquilo que eu disse no início. Eu não posso, eu não vou olhar para trás e dizer que eu não tentei, né? A gente tentou, né? Quem não abraçou é que, infelizmente, perdeu. Essa é a nossa ideia. Até porque muitos do que me incentivaram foram os primeiros que me abandonaram, né? Dentro desse processo. Ah, você tem que ser candidato. Não sei se eles não acreditavam que eu ia realmente, né? E acabou acontecendo. E muitos do que estavam ali naquele barco comigo, em outros momentos de mobilização, de ver realmente a necessidade de uma renovação. Nós precisamos trocar esse processo, mudar essa história, botar sangue novo. Aí, na hora que a política entra, que o sangue bate, né? Que o sangue ferve. Aí vem essa questão dessa polarização. Vem a paixão. As paixões. Os favores. Os favores do tempo do meu bisavô, do meu avô. Aquela cirurgia que já está com 10 anos, que já foi feita. Eu tenho que continuar. Está entendendo? Então, isso pesa muito dentro do processo. Não é que dá a vitória, não é isso, mas que desestabiliza quem está ali, tentando furar uma situação e que você nunca teve a oportunidade de fazer. Que, muitas das vezes, aquela ajuda, aquele benefício, foi através do dinheiro público, né? E a pessoa tira como se fosse ele. Eu que lhe dei, mas foi com o nosso filho. Eu que fiz isso aqui para você. Aí tem o favor do emprego que vem, o favor da... Enfim, é todo um processo que a gente precisa ainda vencer isso aí, para que a gente possa ter novos horizontes, novas perspectivas, né? Então, a gente combatemos o bom combate, fizemos a luta, mostramos as nossas ideias. Em um certo momento da campanha, a gente esteve bem nas pesquisas, inclusive até colocando em risco algumas situações, mas quando chega naquele processo de próxima campanha que as pessoas começam a polarizar mais forte, aí você realmente é vencido por esse processo. Não pelo fato das pessoas não querem, é pelo fato realmente já de uma coisa constituída, né? Então, assim, foi uma experiência importante que eu construí muitas amizades, conheci muitas amizades que não eram amizades, né? Era só a minha irmã ali o tapinha nas costas, mas a gente pôde construir algo diferente e mostrar algo diferente. E jamais poder olhar para trás e dizer que a gente não tentou, né? O objetivo foi alcançado no sentido de se apresentar como candidato, que foi muito difícil, né? Você tem uma ideia? A nossa convenção de lançamento de candidatura era para ser aqui na CDL e quando foi no último, na tardezinha, entraram no processo da justiça porque não podia ser aqui e aqui era um local tradicional de ter convenção e a legativa das oposições lá era que era perto do hospital e não podia ter convenção, né? Aí eu tive que mudar de imediato para a minha casa, eu fiz na minha residência, que eu não tinha onde fazer, eu fiz na minha residência. Então, são vários pontos... Foi no dia mesmo? No dia mesmo. Pela manhã, no legal da manhã, chegou a notícia de que... chegou a decisão judicial de que nós não podíamos realizar aqui. E aqui era um local tradicional, né? Mas é aquele embate da política em si, né? E aí a gente sofreu várias situações, mas que foi enriquecedor. Nada de... Ah, não sei o quê, foi terrível. Não, acho que tudo tem um aprendizado, né? E a política nos ensinou muita coisa, muita coisa mesmo, né? Conhecer mais o município, ver as necessidades, ver o quanto o nosso povo é carente, né? E de 2016 agora para 2022, pouca coisa mudou do que a gente viu realmente, né? Do que a gente viu naquela época, do que a gente vê hoje, né? A gente percebe uma situação que ainda não mudou muita coisa no que diz respeito a essa questão das necessidades. E das dificuldades que as pessoas passam no interior, nos bairros mais... Nas pontas de barco e mais do município, enfim. É algo que a gente observa ainda muito presente. Nesses oito anos que tu tá aí na política de forma mais efetiva, qual a tua experiência com o lado negro da política? Existe realmente... Existe, e é bem negro, viu? Bem negro mesmo. Afim, a gente só pode vencer essa situação que existe hoje, quando eu falo de Santa Quitéria, mas com certeza essa realidade ela é em outros municípios também, né? Mas a gente conhece a nossa realidade, né? É quando haver realmente uma mobilização do povo mesmo em querer mudar por conta própria, né? E não esperar que a camada de cima mude essa realidade, entendeu? Então, assim, já teve municípios que mostrou isso aí. E eleger pessoas que não tinham a mínima condição de ganhar por falta de estrutura, por falta financeira, por apoios que são necessários ter, né? Para se formar toda uma equipe de trabalho e a população foi lá e elegeu o que estava com menos condição de ganhar. E foi lá e elegeu para mudar uma realidade, né? Então, assim, Santa Quitéria ainda precisa disso aí. Precisa ter esse crescimento, ter essa visão. Porque o aspecto hoje da política em si é a estrutura financeira, estrutura de apoios, né? As prestações de serviços durante campanha, que às vezes as pessoas trocam aquela prestação de serviços na campanha e quando tem o sucesso, chega lá, não existe mais aquela prestação de serviços, né? A prestação de serviços se torna difícil, se torna complicado, se torna impossível de fazer, mas na pré-campanha se faz. Enfim, todo um aspecto que precisa ser vencido é através disso aí, de a população procurar eleger ou colocar uma pessoa lá que realmente, que ela entenda que há essa necessidade de mudar esse ciclo, né? Porque fica difícil para uma pessoa tentar alçar esse momento, alçar essa condição, partindo só do seu, do eu, da vontade, da boa vontade, do interesse, do bom projeto, de boas ideias, de você entender naquela pessoa que ela tem essa capacidade, mas eu vou votar nesse porque você é que vai ganhar, né? Então, assim, a gente precisa quebrar muito esse paradigma.